Eu sou Sandro Menezes Silva e hoje a nossa conversa aqui é sobre as principais ameaças ao Pantanal. As pessoas, em geral, têm uma imagem do Pantanal como se fosse uma espécie de um paraíso ecológico, um paraíso de natureza na Terra. E essa imagem, esse senso comum, tem correspondência com a realidade. Realmente, o Pantanal é uma das regiões naturais brasileiras que ainda conserva a maior parte, em torno de 80% da sua superfície, ainda próxima às condições originais. Então, essa correspondência é, em grande parte, procedente. Mas nós sabemos que existem diversas ameaças a essa integridade ecológica, esse paraíso que é o Pantanal, e grande parte dessas ameaças não estão propriamente no Pantanal. Elas vêm de fora da planície pantaneira. Nesse sentido, eu posso usar como exemplo o assoreamento dos rios. Então, os rios que formam o Pantanal, eles têm as suas nascentes nos planaltos do entorno da planície pantaneira, onde a atividade agrícola, onde a atividade pecuária já está fortemente consolidada. Durante muitos anos, principalmente a partir da década de 70, década de 80 do século passado, em que esse processo se consolidou na região, não foram observadas as melhores práticas, as boas práticas de produção agropecuária. Isso custou, então, uma carga, ocasionou uma carga muito grande de sedimentos nos rios. Esses sedimentos foram parar na planície pantaneira, e isso tem provocado diversas alterações no regime hídrico desses rios. Então, o assoreamento do rio, a mudança do regime hidrológico dos rios, é um fator que ameaça a integridade do Pantanal, o funcionamento do Pantanal, que é essencialmente baseado nesse regime de secas e cheias conhecido como pulso de inundação. Uma outra ameaça ao Pantanal, que também vem de fora da planície pantaneira, são os empreendimentos de aproveitamento hidrelétrico na bacia do Alto Paraguai. Existem mais de 100 empreendimentos entre planejados e já em operação, previstos para essa região. A maior parte deles são pequenas centrais hidrelétricas, para as quais já existem evidências científicas de que elas alteram o regime de transporte, de aporte de sedimentos para dentro dos rios, altera a vazão dos rios, altera o regime hidrológico desses rios. Então, esse conjunto, na verdade, de empreendimentos, eles têm que ser analisados no contexto mais amplo para tentar exatamente saber, tentar inferir quais vão ser as interferências que eles vão ter sobre a dinâmica hidrológica da planície pantaneira. Outro empreendimento também relacionado à infraestrutura é a hidrovia Paraguai-Paraná. Então, esse projeto de hidrovia já existe há muitos anos, e até hoje ele não foi implementado na sua totalidade, mas existem algumas alternativas hidroviárias para o rio Paraguai, e certamente, se esse projeto for implementado da forma como existem algumas previsões, ele vai mudar completamente o regime hidrológico do rio Paraguai, e como ele é o principal receptor dos rios da planície pantaneira, todo o sistema hidrológico também vai mudar. A mineração também é uma ameaça, já foi no passado muito mais ameaçadora, principalmente a mineração de ouro, que joga grandes cargas de mercúrio na água, e o mercúrio é um metal tóxico com efeito cumulativo na cadeia alimentar, mas a mineração de minério de ferro também, como acontece ali em Corumbá, principalmente por conta das barragens para a retenção de rejeitos, que podem, se não forem devidamente monitoradas, devidamente manejadas, romper-se e ocasionar um desastre, a semelhança do que aconteceu recentemente no estado de Minas Gerais. Os incêndios, como nós presenciamos nos últimos anos, que fugiram completamente do controle e queimaram cerca de um, um pouco mais de um quarto do Pantanal, também constituíram uma ameaça que deve ser monitorada, deve ser enfrentada através de diferentes formas, não só de controle e monitoramento, mas também de combate, quando necessário. Então, nós precisamos, além de pensarmos o Pantanal como um paraíso, mas para nós mantermos esse paraíso, nós precisamos também monitorar essas ameaças, minimizá-las e garantir que o Pantanal continue sendo, realmente, essa região natural ímpar e extremamente conservada que o Brasil tem aí e que é um grande patrimônio a ser conservado. Para mais informações, consulte o site do documento da Pantanal.